O Piauí segue dando mais um passo quando o assunto é o combate aos maus tratos e crimes contra animais. Uma nova lei obriga condomínios a denunciarem esses crimes aqui no estado. Vamos conferir na reportagem de Bruna Leão. Dados do Instituto Pet Brasil apontam que o país possui quase 185 mil animais abandonados ou resgatados de maus tratos. Apenas neste final de semana foram registrados um caso de abandono e um de envenenamento em Teresina. A realidade sofrida desses animais muitas vezes pode ser amenizada com atos simples, como colocar água e comida ou até mesmo adoção responsável. Mas não é todo mundo que se sensibiliza. Por esse motivo, foi sancionada no Piauí uma lei que determina que os condomínios denunciem atos de maus tratos dentro de suas dependências. Nós apresentamos um projeto na Assembleia e foi aprovado. O governador prontamente já sancionou. É lei do nosso estado. E qualquer maltrato de animais que aconteça na dependência de qualquer condomínio, por exemplo, deve ser comunicado em 24 horas pelo síndico, pelo responsável, a delegacia do meio ambiente ou qualquer delegacia da polícia civil. Isso é muito importante porque com essa lei nós vamos ter um instrumento a mais para prontamente agir, dando segurança aos nossos animais e punindo exemplarmente quem pratica esse ato declarado. Para quem luta pela proteção animal, a medida vem para amparar pessoas que são tolhidas de ajudar gatos e cachorros que entram nesses prédios atrás de proteção e abrigo. Diariamente a gente recebe denúncias e pedidos de socorro em relação a animais de condomínio. Muitos condôminos não querem animais no ambiente e muitos outros que querem continuar alimentando, não querem continuar cuidando, ficam com essa pressão das pessoas que não querem os animais por perto. Então é uma vertente em que se divide, em que uns querem, outros não. E acaba que muitas pessoas cometem crimes, ficam impunes por exatamente não ter a pressão, o posicionamento mais efetivo da polícia em cima disso. É preciso que tenha provas para poder fazer uma denúncia. E muitas vezes as pessoas não conseguem essas provas, nem de câmeras do próprio ambiente, do próprio condomínio. O denunciante deve possuir o máximo de provas possíveis. Mas mesmo que não tenha, o ato da denúncia já auxilia, principalmente para que se tenha uma noção real de casos. Se você pode cuidar, cuide. E se você não quer e não gosta, respeite. Então essa é uma obrigação do ser humano. E quanto à lei, ela vem para ajudar nesse ponto em que hoje, pelo menos hoje, três pessoas falaram comigo querendo criar documentos para exatamente colocar em seus condomínios, porque acontece esse tipo de coisa. E hoje teve gatinhos envenenados em que não tem câmeras, não tem como provar, mas está lá o animal morto, eu pedi que fizessem a denúncia mesmo assim, mesmo não tendo provas de quem tenha feito, cometido o ato.